Não, eu vou sair desse grupo aqui agora, filho. Que maluco, hein? Eu tô saindo pelo celular. Ah, mas não sei. Ah, eu vou voltar pra cá, velho. Não fiz nada de 12. Vamos lá, time. Nossa, tem outro time que é dois tanques de shield, né? Tem um... Você tem um equipamento, man, que destrói equipamento, tá ligado? E aí, ele destrói tanto a torrenta quanto o shield de burra, tá ligado? Vou começar isso aí, né? Meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa, o cara é o mesmo que virou alguém cabuloso Nossa, o cara Cura, cura, cura Me cura, me cura, me cura Corre, 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 corre Tá bom, é Gordo com cura Tá rolando que é chave, chave, foda, vamos lá Porque os dois times estão se matando demais É o rosa, rosa, são dois, nossa, dois revs e uma cura Não, eles estão brigando, eles estão brigando Não, vão lá, vão lá, foda-se B, não demorou, vamos B então Eu vou botar a gente lá dentro da casa, galera Vai destruir Só vamos nos preparar aqui Bola do T4, boa, 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 perfeito Porra, não é esse Nossa senhora Não, calma Não sei com ela, você passou pela mina, mano, não acredito nisso, mano Beleza Puta que pariu, velho É, vai matando nós dois Top Esses rox aí não vai ralar também, né Ah, ele tá aqui do lado Vamos tentar, foda-se Aqui, ó Tem outro time Tem outro time Tem outro time Tem outro time Ah Ah Nossa senhora tá rosto Tá, vamos lá, vamos lá E os Ultra Rares saem os recompensos Tá, tem gente lá Três E o quatro tá longe O quatro tá longe Nossa, mano Já sei, velho, vamo pra C, vamo direto pra C, velho Ainda não tem ninguém lá na C, só que se a gente conseguir começar a estabelecer uma defesa lá vai ser bom, velho, vamo lá Vamos rápido, vamos rápido Tem que ir aqui ó, tem que ir aqui embaixo Não me tira, dá pra cá, vem por cima, vem por cima Sim, 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 sim Boa, boa, boa Mano, o que aconteceu mangue aqui? Vamos, vamos, vamos Tem gente descendo aqui, tem gente descendo aqui Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí Volta pra ser, volta pra ser, volta pra ser, volta pra ser Cai, cai embaixo que eu... Esse se matou? Doidão se matou velho Não, acho que não, acho que não Vai, 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 entra, entra, entra Entra, entra, entra Puta que pariu, atrasse Revive, revive, aproveita, aproveita e revive Valeu Caralho Até com ela, cura mano, cura mano, por favor velho Vambora Tô aqui em cima mesmo Tô aqui em cima mesmo, vamos ter Nossa, tô passando a mina Pega meu bagulho e me leva pra longe Pega meu bagulho e me leva pra longe Pega meu bagulho e me leva pra longe por favor Vamos ver quem pode me desligar o outro Pega meu bagulho e me leva pra longe É hora de ver quais eventos Temos que tentar pôr nossos competidores Boa boa Nossa senhora mano Eu vou usar moedas velho Foda-se Usar moedas, foda-se A gente nem começou a encaixar Cadê lost Cade o...음... Cadê o... o vote O cara ta vazando com o...m bagulho velho Olha onde acredita que isso Filha da puta fugiu Tô indo aí velho Não, calma Bora Vamos ver velho, foda-se Pra cá, pra cá, pra cá Tem um, tem um Eu não sei Aí tá voltando, o cara tá voltando Pera, deixa ele, deixa ele começar a extrair Volta pra C, volta pra C Fica aqui na C Volta Vai, comecei a porra da extração Mano Meu Deus do C, mano Parto, velho Ele bugou, ele bugou Tem um, tem um Tem um, tem um Termina de liga Vai, vai Vai, vai Puta que pariu, mano Time is running out Only 30 seconds on the clock A new vault Our contestants better not leave that unattended for too long Tô vendo quem tá roubando Tô vendo quem tá roubando Bele Morri, 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 morri Eu falei, mano Vou defender essa C Ó, já é final? Caralho Meu Deus, mano Que coisa horrível, mano Nossa Senhora Nem sei que time já enfrentar Nem sei que time já enfrentar, velho Dois heavy e um médio Agora As retros Não tem cura, mano Isso é muito bom saber, velho É Vamos manter distância Bem-vindo, pessoal Essa é a primeira round Que naturalmente significa que Nós estamos misturando as coisas O time que jogou 20 mil E o time que jogou Nosso time tem mostrado Um grande coração Para chegar a este ponto Vamos ver quem quer Os overdogs estão crescendo Para o desafio Estão abriando a vault 1 Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Eu passelei demais Boa 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 No Mes statt com Me Dois K Dick Comozeni Não sei, mano. Vai andando aí e a gente descobre. Eu boto o zipline aqui pra gente. Vem cá, vem cá, vem cá. É isso aí com ela. Vou lá. Olha os caras vindo ali, olha. Tem gente lá, tem gente lá, tem gente lá. Levei um. Olha, olha. Eu tô no ponto descendendo, né? Boa. Bota a mina aqui, oh, sequela. Tem um médio ali, oh. Levei, levei. Team wipe. Team wipe. Esse é que eu ia lá. Olha a minha vida, mano. Tá de boa? Não, é porque... Não tô falando que você é um mau curador, velho. Tô falando que às vezes você esquece, mano. Bota fé, mano. Já foi, já foi, já foi, já foi, 1-0 para a gente, eu dei um, eu dei outro, tá beleza, vamos E aí tá, talvez seja bom a gente vir pra C, então já vou colocar um zipline em telhado da casa, hein, pegar o vault e ir pro telhado da casa Pega o vault, telhado da casa, mano, o telhado tem um zipline que a gente vai pra C Dá cobertura aí do chão Tá, beleza, 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 vem comigo, corre, 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 já tô vazando, mano Destrói o bagulho também, aproveita e destrói o bagulho, se você conseguir Ok Vamos começar. Uhum. Vamos começar. Destruíram tudo, mano. O bagulho vai cair. Wtf. Nada demorou. Nada não. Comi, comi, comi. Morri, 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 morri. Tem uma mina lá. Se você explodir o chão, acho que ele morre. Abre de boa, tá. Não, não, acho. Será que vai? Não. Eu me revivo, eu me revivo. Se quer ir comigo, não. 5 segundos eu revivo. Um. Ok. Peraí, peraí, peraí. Atrás deles são desejos, Zé. Atrás deles são desejos, Zé. Nossa, não deu certo. Quase. Tá, perdendo esse daí. Eu vou matar, eu vou matar. Vamos juntar. Eu vou matar. E tem outra vault disponível para as nossas caixas. Os Overdogs foram roubados. A equipe é retirada. A equipe é retirada. Eles tem que vir para cá, mano. Eles tem que vir para cá, velho. Eu acho que ela está indo para eles. Eu acho que não, hein. Eu acho que não, hein. Eu acho que não, hein. Eles tem que vir para cá. Eu acho que eles vão vir para cá. Eu botei, eu botei uma zipline. Calma aí. Estão vindo para cá, estão vindo para cá, estão vindo para cá. Estão vindo para cá, estão vindo para cá, estão vindo para cá. Subiu. Morri, 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 morri. Secola, me revive, Secola, me revive. Ai, meu Deus do céu. Que porra foi essa, mano? Tinha um hype, tinha um hype, mano. É isso. Vem cá, vem cá. Vocês conseguem subir aqui? Ali, ó. Vou pegar high ground, mano. Aqui é um puta high ground, mano. É... Joga a mina aí, velho. Ai, olha, olha, olha. Linda. Tá indo pela esquerda, tá indo pela esquerda. Vai, não. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. O inimigo se encontrado. Lá lá. Beleza Tô vendo Tem um pela direita Nossa, esse daí tá... Miadaço, mano Não, tá todos miados, velho Tô todos miados, velho Mano, eu tô na moitinha, mano Eu sei Ah, tô ganhando, tô ganhando Uh Nossa senhora E aqui, foi sua mina que salvou esse último ponto aí, tá, José? Não, ué Não, ué, eu sei, ué Eu vi o cara chegando lá e a minha ideia Demorou, valeu, valeu A minha ideia era esperar o cara começar a roubar Pra eu matar ele, pra ele ter que resetar o timer, tá ligado? Ó, ganhei uma calça nova Ai, ai Tudo bem aqui Ô, sai aqui, mano Fala pra você ver Já Tchau 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 Vamos lá.